Meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na linha e não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem imitar Eles estão marastinados, também querem enrolar Você rindo a minha roupa, você rindo o meu cabelo Você rindo a minha pele, você rindo o meu sorriso A verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo O cabelo duro é sararachiano 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 Meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na linha e não posso mais, não posso mais Eu estou sempre na linha e não posso mais, 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 não posso mais... Todos querem imitar Tá todo mundo maratimado, também querem rolar Você rir da minha roupa, sinto o meu cabelo Sinto a minha pele, sinto o meu sorriso Mas a verdade é que você, todo brasileiro, tem sangue crioulo Sinto a minha pele, sinto o meu sorriso É sarará, 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 ei Sarará crioulo, sarará crioulo Sarará crioulo, sarará, sarará, sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sinto o meu sorriso Obrigada 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 Obrigada